Peraí, 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 peraí. Cantada merda do carai foi essa, meu irmão? Que cantada? Cadê a moça que tá cantada? Você daria pra um cara desse, moça? Curitiba não pode ser sempre que a gente me sabe se foda, né? Brocha antes de tirar as causas, né, moça? Não brocha antes. Escreve uma cantada boa. Qual o seu nome? Paloma, Paloma, você sabe quais são os setenta passos para o amor? Não, né? Vou lhe ensinar. É o meia-novo com o dedo no cu. Tô ensinando ele, ele é meu menor aprendiz, ele é o menor aprendiz. Tem que ensinar esse guri, eu levei ele no sobe e desce, lá em BH. Aqui em São Paulo tem sobe e desce também, né? Tem ou não? Tem, ó quem vai aí, ó. É o puteiro do sobe e desce, é um prédio só de quenga. Cada apartamento é uma quenga, você vai subindo as quenga. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Meu amor, você não consegue chegar no segundo andar, você não consegue. Ela se arranca a parede, vem, eu dou o cu, eu dou o cu, vem, 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 vem. O detalhe é você subir do elevador e descer. E é doido porque eu botei ele pra dar uma volta lá. Ele voltou doente, ele voltou doente. Não, juro pra você, porque esse cabaré asquenga fica lavando a buceta enquanto cobina o valor. Você entra no apartamento, elas estão lá com a mangueirinha aqui assim, ó. Tem uns que não tem mangueira, elas estão com um copo d'água o dia assim, ó. E elas falam, é cinquenta real, viu? Não pode pegar na teta, não pode puxar o cabelo, não pode beijar na boca. Aí o menino foi. A mulher deitou, ele já puxou o cabelo e chupou a teta. Não, ele acabou na punheta, ele acabou na punheta. Ó, minhas namoradas estão aqui, ó. Tudo bem, gente? É, minhas namoradas, vocês não conhecem, não? Estão aqui as duas aqui, vou até dar um beijinho nelas, eu sempre beijo elas. Aqui, ó. Olha a outra aqui, ó. Aí depois sem falar, ai, o senhor a mente, olha aí, meu irmão. Vai ter uma suruba da terceira idade hoje, velho. Eu gosto dessa turma, eu gosto. Puta que pariu, eu gosto dessa turma, essa turma é maravilhosa. Hoje tá frio, elas fazem um chocolate quente, velho. Porra, é bom pra caralho, mano. Depois você faz massagem nela com doutorzinho, você pega o doutorzinho. E depois elas dão os dinheiros escondidos, tipo o vó, sabe o que vó? Que pega 50 reais e fala, olha aqui, ó. Não gaste o dinheiro com comida. Muito bom, cara. Ando em eleição, você tá animado pra eleição ou não, prefeito? Não, não. Eu gosto, eu não gosto de eleição pra presidente, deputado, essas coisas eu não gosto. Eu gosto de eleição pra prefeito, meu irmão. Quanto menor a cidade, melhor é a eleição, velho. A cidade, vocês aqui, é grande, pô. Aqui não tem graça. É legal, é no interior do Ceará. No Nordeste é legal a eleição. Tinha um prefeito, isso é verdade. Lá de uma cidade do lado onde eu morava, tinha, sei lá, 4 mil votantes. É isso. Ele sempre ganhava eleição por 10 votos de diferença. 10. Era sempre 10. Toda vida em que alguém morria, ele ficava preocupado. Ih, morreu fulano. Ele falava, meu Deus. Será que é meu eleitor? É, eu tô no grupo dele, ele já mandou mensagem no grupo. Ó, gente, esse ano, se cuida, hein? Cuidado com a dengue. É, tinha um cara lá, eu juro que isso é verdade. Tinha um cara que ele comprava voto, todo mundo. Quem já vendeu voto aqui? Ninguém vendeu voto aqui, rapaz. Ele já vendeu? Já vendeu voto, velho? Já? Já vendeu? Não entendi. 50 reais um fadinho de cerveja. Aí depois reclama, o país não vai pra frente. Ele bebe o fadinho de cerveja e fala, porra, é tudo um bando de ladrão. Cara, é que lá no Nordeste a galera fazia o quê? Tinha um cara que ele trocava os votos por... Ele dava dentadura e bota sete léguas, aquelas botas sete léguas. Ele dava um par de botas sete léguas e a dentadura. Só que teve um ano que ele só deu a bota do pé direito. Só. E a dentadura só de baixo. Ele falou, quando se eu ganhar, eu dou a parte de cima e o outro pé da bota. E você sabia quem era os eleitores dele. Você sabia. O povo na rua. E o velho com dois pés direitos. Os pés aqui eram os dois pés. Da bota. Dois direitos. Só via o velho com o pé torto andando no meio da roca. Aí ele perdeu. Ele perdeu e o resto da turma tomou no cu. Teve velho que pegou a dentadura da mulher e botava as duas partes de baixo. A parte de baixo é a parte de baixo. Parecia um furão os velho. Parecia um furão. Eu gosto, cara. Eu gosto. Vai trocar o microfone. Obrigado. 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 Desculpa esse pau. Tudo bom. Tem mais alguém do nordeste aqui? Tem mais alguém do nordeste perdido? Olha aí. Eles não se aguentam, mano. Você quer ver? Eles não se aguentam. Dá uma coceira no cu. Não dá? Se não gritar. Se não gritar. Você dá onde? Paraíba. Que lugar dá paraíba? Vem pra cá vencer na vida, irmão? Mas vem pra vencer, né? É. Eu sei como é que é. Eu saí do Cerá pra vencer também. Vem na cidade dos outros. Eu saí pra vencer. Já venceu, nego? Já venceu? Já venceu? Já venceu? Porra nenhuma. Trabalha em que, nego? Programador. Programador. Oh, derrota. Eu não vejo um de nós bem de vida. Eu não vejo. Programador. Eu sou paial. Só que merda de vida, hein, mano? Não, mas é, cara. A gente tenta vencer na vida, mas não dá. Não dá. Ó, eu abri um restaurante em Curitiba. Eu já quero vender. Não, não quero mais, não. Pode comprar aquela porra. É vizinho mexendo o saco. É cliente. Eu odeio cliente. Não, eu odeio cliente. Vai tomar no cu. Eu gosto de atender pobre. Eu gosto de atender pobre. Agora, é pobre ou agora? Agora, a estudante, vá tomar no cu, estudante. O raça falida do caralho. Vá tomar no cu. Eles pedem uma sobremesa e seis colheres. Vá se foder. E seis colheres. Vá se foder. Vá tomar no cu. Tem gente que vai no restaurante só pra cagar. É, eles me dão o cardápio. Eu vou ler o cardápio. Eles cagam e vão embora. Eu não compro nada. Esse dia foi um mendigo. Tem um mendigo que mora em frente de um restaurante. E ele mora lá ali em frente. E eu sempre ajudo com ele e tal. E aí, chegou esse dia. Era seis horas da tarde. Eu tava abrindo o restaurante. Eu tava lá nas quarta-feiras. Eu fico lá pra receber a turma. E lá vem ele com o saquinho dele. Ele sempre anda com o saquinho. E ele vinha que vinha se tremendo. Sabe? Se tremendo. Sabe? Sabe aquele cara que eu venho se cagar? Acaba vindo se tremendo. Acaba não aguenta mais. Você vem segurando. Aí, chegou na porta e falou. Ô, senhora. Posso dar o banheiro? Eu falei. Ô, Fausto. Tu não tem banheiro em casa, não? Ele falou. Rapaz, eu não tenho casa. Eu não ia negar uma cagada pro mendigo. Coitado do cara. Eu falei. Vai lá, pode ir. Aí, ele pegou o saco, deixou na porta e falou. Olha aí pra mim. Olha minhas coisas. Aí, cagou. Eu fiquei esperando ele sair. Daí, eu falei. Tudo bem, Fausto? Cagou bem? Ele falou. Já caguei em banheiros melhores. E foi embora, filho da puta. Faltou lenço umedecido. Olha, mendigo do cu sensível, velho. Funcionário. Odeio funcionário. Odeio. Porraça do cão. Eu tenho um novo funcionário. Eles são todos uns pau no cu. Sim, eles fizeram um grupo no WhatsApp pra falar mal de mim. Como é que eu sei? Eles me colocaram no grupo. E eu vejo. Ó, o filho da puta tá chegando aí, ó. E eu falo. Já estou aqui. É, mano. É tudo da maravilha. Não é, velho. Tem uma parte boa. Esse dia eu vou fazer um show em Rondônia. Tem alguém de Rondônia? Jogaram... Esse filho da puta que trabalha comigo aqui, ó. Esse pau no cu. Ele que compra as passagens. E eu tenho um acordo. Eu falei. Eu não viajo em avião pequeno. Meu acordo é esse. Porque o que cai é os pequenos. O que cai é os pequenos, mano. Faz quanto tempo que o avião grande não cai? Os pequenos? Minha, nossa senhora. Não. Aí, eu estava no aeroporto de Cuiabá, indo pra Jiparaná. Eu postei esse vídeo no Instagram. Tá lá, meu irmão. E aí, nós indo pra filha do avião, pra embarcar na pista. Aí, eu olhei os passageiros. Eu, cinco pessoas e um gordo. Foca no gordo. Quando nós cheguei, o cara falou. Pode embarcar. Não era... O avião era do tamanho desse pau. Eu juro pra você. Era aqueles avião da Azul, Cessna, Caravan. Você viajando um desse? Que ele só tem uma hélice na frente. Não é um avião. É um quid. É um quid. Não, juro pra você. É. O quid é maior, meu irmão. Aí, eu falei. Eu não vou nessa porra, não. Aí, o piloto falou. É seguro. Eu falei. Não é, meu irmão. Não é seguro. Um avião que leva oito pessoas, ele não pode ser seguro. Entra todo... Eu tinha que ir. Eu tinha show em Rondônia. Aí, eu entrei naquele avião, meu irmão. E aí, pra embarcar, é cinco pessoas empurrando aquele avião. O piloto sai pra fora. Ele pega na hélice. Parece um pica-pau. Parece um avião do pica-pau. Mas, o avião, juro pra vocês, ele decolou de lado. Ele decolou de lado. Com o peso do Gordo. O Gordo fazia peso. Eu falei. Vai embora, cá. Esse avião vai virar. E o avião... E aí, ele... Eu falei. Glória a Deus. Falei. Quanto tempo de voo? O piloto conversava com a gente. Três horas e meia. Eu falei. Meia! Três horas não cuide voando. Senhor! Não tem autonomia pra isso, véi. Falei. Vai parar em alguma nuvem do Ipiranga aí. Tem que ter uma nu... Meu irmão, juro pra você. O medo é grande. Eu rezei todas as rezas que eu sabia. No parabrisa do avião tava escrito. Só Deus sabe minha hora. O piloto pilotando com o braço pra fora. Ele tá com o braço pra fora. Fumando cigarro. E esse aviãozinho não tem nada diferente. Ele não tem nada. Ele não tem banheiro. Ele não tem banheiro. E aí, com uma hora e meia de voo, o gordo aqui, ó. Eu falei. Eu falei. O que é que foi, mamute? O que é que tu tem, mamute? Ah, e você que é gordo e não gosta de piada de gordo? Vai comer salada, viu? Vai comer salada. Ai, gordofobia, vai pra academia, ô filha da puta. Ai, eu não gosto de academia, vai fumar uma pedra. Pedra emagrece o mesmo tanto. Mas tem que fumar, dá de 10. É, a de 5 não faz mais refeito. E aí o gordo também falou, eu preciso ir no banheiro. Aí o piloto, o avião não tem banheiro, não. Aí o gordo falou, mas eu preciso muito. E eu falei, meu Deus, eu falei pro piloto, ei, doido. Pode pousar no camavial aí, velho. Não, se esse gordo cagar aqui, nós morrem, tá chegado. Não dá pra abrir a janela do avião, não tem como. Esse gordo vai cagar aqui, imagina. Para e pensa. Cai um avião desse, que Deus alivie. Tá, eu sim, peço em um gordo. Quem vai procurar? Ninguém procura nós, meu irmão. E morrer todo cagado, imagina. Porra, eu falei, põe no camavial, o gordo caga e nós sobe de novo, velho. E eu xingando, o cara comprou passagem, eu tava xingando no Instagram. O avião voando e eu de dentro do avião. Filha da puta. Se eu morrer, eu volto e mato vocês. Eu vou comer o cu da sua mãe, se eu escapar. Que merda de passagem foi essa? E ele sempre tem uma desculpa pra tudo. Sempre. Ele fala, ah, será, o avião é bom. Você tá onde? Eu falei, dentro desta merda. E olha, velho, que coisa boa. Tem até wi-fi. Eu falei, não é wi-fi. É que tá voando tão baixo que eu tô pegando sinal das casas que nós estamos voando aqui.